É nesse instante que eu gostaria que cada um dos presentes nesta manhã olhassem para essas professoras determinadas. Elas nunca se mostram cansadas ou desanimadas. São apaixonadas pelo saber e por ensinar o que vão aprender vida fora. Os alunos as olham com admiração. E mesmo aquelas que são mais rebeldes acabam por reconhecer o seu valor em algum momento. Têm como parceiro de trabalho a paciência. São abrigas em um bom respeito. Nunca desistem de um aluno, pois para elas não existem casos perdidos. E mesmo nos prioris dias conseguimos enxergar nos seus olhos a emoção que são para elas serem professoras, educando e ensinando. Por isso, hoje e sempre nós fizemos parabéns professoras! E enquanto os alunos sombrem uma palma para entregar os pequenas e minhas professoras, nós cantaremos juntos uma belíssima tensão. Maestro! Uma folha qualquer, um ventinho, o mais velho. E se são professores de mundo proibido e revel Com uma vez na mão eu escrevo uma linda história E acredito no ser que vai lhe buscar a sua vitória Se um dia em que o sonho caiu no coração de um livro Mas eu te imagino a vida parecia soar a querer E cantando doces palavras que nasceram no coração Transportando em sentimentos o que houve nesta canção Como a clareta, cores lindas peras e tão bonito Sou de saudar Tenho as folhas de um caderno ou uma história Pra contar tudo em volta Vem surgindo quantas vidas já me passar Basta imaginar e ele vai partir do seu dia em que ele E se ele quiser Ele vai me olhar uma folha qualquer E se não for o outro mais velho E se são professores de mundo proibido e revel Até que todos tem o que vai lhe buscar a sua vitória E se são professores de mundo proibido e revel E recebem as nossas palmas As professoras do Colégio da Polícia As professoras do Colégio da Polícia As professoras do Colégio da Polícia Mas professoras do Colégio da Polícia E tor Driver Eailing nogal O Colégio da Polícia O Colégio da Polícia Pois com o seront